E aí galera, beleza? Aqui é o Thiago do canal Hardgamer, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Survive the Night. Bom, vamos dar continuidade a nossa aventura, a gente tinha decidido ir pra Union Point, tendo como ponto de parado o posto de gasolina. Então bora enfrentar as noites desse jogo que não são nada fáceis. Galera, esse daqui é o posto que eu tinha marcado aqui no mapa pra gente chegar, ó. Então vamos dar uma olhada pra ver se tem alguma coisa de comida aqui dentro. Eita! Deu uma travadinha ali, ó. Caraca, acho que é zumbi que tem aqui dentro, hein. Tem mais. Mata logo o cara pra gente não ser pego de surpresa. Ah, é um cara? Meu... O cara tá escondido, deixa eu aproveitar a cara e passar uma bandagem. Passou. Passar outra bandagem. E matar o nosso parceria aqui, velho. Nosso James. Pera aí, qual que foi a mensagem? Your mental state is low. Ih, cara, meu estado mental tá baixo. Agora, o que se interfere direito, eu não sei. Mas o cara tava aqui no meu... Ah, velho. Isso que é fogo, ó. O cara tá aqui, pegou tudo que tinha de comida. Eita, pera. Tá bom. Pegou tudo que podia ter de comida aqui pra mim, velho. Olha, que negócio é esse? Ah, um mapa. Ah, olha, tem um hack ali cheio de mapa, cara. Então, ó, vai num poço, cara. Se tiver um desse daqui, ó, cheio dos map. Vamos seguir caminho. Isso já é muito bem-vindo, ó, o Leopoint. Mano, chegamos, cara. Meu... Chegamos, o sol tá bem... Bem... Tá descendo já, cara. Mas conseguimos chegar aqui de dia ainda. Achei que ia demorar bem... Tá aqui dentro ou tá fora? Cara, o tamanho dessa casa. Tá aqui dentro, cara. Onde agora a gente vai ter que ver. Peguei água suja ali. Cara, nós necessitamos de comida. Muito, 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 muito. Tá achando que esse zero é mais de baixo. É igual o de cima, velho. Bem, a mesma coisa. Beleza. O que tá complicado agora é que o tanto que eu posso carregar também abaixa, cara. Também baixa muito. Então, deixa eu ver. Onde é que aparece aqui? Tá, só consigo 85 quilos. É mesmo? Ele acompanha a vida, a estamina. Então, tá osso, cara. Deixa eu ver. Vamos comer isso daqui. Dei 3 cliques, ele vai. Foi 2. Cara, 300. A gente tem que comer muito. Eu quero comer o máximo que der pra ver se é algum bug de número, velho. Se ele não tá contando coisa a mais. Enfim. Quero pelo menos umas 2 mil calorias aí pra gente tá mais de boa. Watch, por que que não tá vindo, velho? Olha isso. Não pega, mano. Pera. Deixa eu jogar algumas coisas fora aqui. Agora foi. Cara, não tinha peso, mano. Olha. Dei 3 cliques. Foi 2 de novo. Não tem problema. Vamos lá, cara. A gente já tá ali, ó. No 1.000. Tá, falta pouco. Vamos lá. Beleza, galera. Conseguimos aqui, ó. 2028. É muito mais do que que tá dizendo que a gente precisa. Eu vou recuperar a nossa vida. E se Deus quiser, mano. Nossa vida vai aumentar depois que passar a noite. O que que eu vou tentar fazer agora? Vou tentar achar uma casa pra gente que tenha um fogão, alguma coisa. Pra gente tentar acender a fogueira pra ver como é que funciona direito as coisas. E, na verdade... Deixa eu ver um negócio aqui. Eu vou tentar pegar uma lata, cara. Pra gente tentar cozinhar alguma coisa. Eu não sei como é que funciona, mas... Vamos tentar, né? Galera, essa daqui, ó. É o departamento de polícia. Vamos ver o que que tem aqui, cara. Se tem as coisas que a gente precisa. Ah, velho. Não tem nada. Não tem nada construído aqui ainda. Pô, se eu já achei que a gente ia fazer a nossa fortificação aqui, cara. Mas não vai ser aqui. Beleza? Vamos ver a casa aqui atrás. Esse daqui também não tem. Cara, tá difícil. Nossa, que ele é um cara tentando matar um zumbi, velho. Não, são dois zumbis. Meu... O cara ferrou, galera. Vai ter que ficar aqui mesmo. Vamos lá. Beleza, galera Aí, cara Decrementou de novo Por que que decrementou de novo, velho 80 agora, mano Desse jeito não dá, cara Desse jeito a gente não vai em lugar nenhum, mano Eu não sei o que fazer Eu não sei Vamos sair daqui Ver uma casinha aí pra gente Tem um zumbi aqui mexendo o saco Foi zumbi Toma, mano Isso Mais um Três Caralho, esse tem um breiro, hein Tá zoando, você não morre Caralho Ou eu tô muito lagado Ou o zumbi aqui tá a ousa, hein, velho Caraca Nossa Caraca Tadinho da menininha Ah, galera Essa daqui tem Galera, vai ser essa casa aqui, velho Aí como é que eu sei que eu tô na casa certa Eu vou vir aqui na porta do fundo Ah, tô desidratado Mano, eu vou morrer Estamina Vida tá descendo Eu tenho alguma coisa aqui Água suja Vai água suja mesmo, cara Não tem jeito Ainda não consegui fazer as coisas que eu queria Velho Eu tô vendo que eu vou morrer desse jeito, mano Cara, a vida Deve estar descendo Deve ser por causa de algum desses status aqui Eu não tenho certeza Vou dar uma perguntada no Discord depois E no próximo vídeo a gente vê, cara Mas Eu não sei o que tá acontecendo Deixa eu ver um quarto aqui pra eu trancar E colocar minhas coisas É, cara Vai ter que ser essa aqui mesmo Ah, é só chegar aqui Segurar o E E beleza, cara Tá trancado Tá belezinha Agora, deixa eu ver Segurar o E de novo Pra trancar You can Tá Só rolar o scroll do mouse aqui Colocar a senha Trancamos aqui Taca o negócio E agora sim, cara A gente pode largar as coisas Deixa eu só ver Tem um X, cara Aí sim, mano Cara, deixa eu ver um negócio aqui Ah, meu Deus Pera, health Ah, eu tomei água suja, né Então eu tô tranquilo Deixa eu... Bom Agora eu vou dropar as coisas aqui Pra gente poder, né Salvar nossas coisas Bom, galera É o seguinte Coloquei os itens aqui Os itens que eu tava colocando aqui na prateleira Tava caindo desse lado Então eu coloquei aqui em cima E aqui em cima Vamos fazer um teste Como eu disse no começo, né Tipo Quando você coloca aqui Não é pra sumir Então Vamos ver se não some, cara Se não sumir é nóis Se não sumir, ferrou Aí o que eu preciso agora Eu preciso de água Eu preciso limpar a água Eu preciso fazer um monte de coisa Então o que eu vou fazer Eu vou Perguntar pros caras no Discord Algumas coisas que eu tô em dúvida Uma delas é Porque que tá decrementando minha vida Se eu tô com as calorias diárias Ali pra cima, né Do número que é E, cara Vou Vou ver o que a gente faz aí, mano Ó Apareceu a mensagem ali Como vocês viram Pra eu Vim aqui em Create Que é o Craft, né E jogar o meu machado O Sharper de Stone Ih, cadê meu machado? Aí, velho Isso aqui não aparece nada, mano Não, cara Você tem o Sharper de Stone, cara O que que eu faço? Não sei Meu machado vai quebrar E eu não tenho como consertar Carai, que legal Tem o Sharper de Stone Tem o Wood Axe Mas Galera, realmente não tá dando pra Arrumar, afiar o machado, né Pra ele voltar Ficar novo Pra ele não quebrar Esse é um problema conhecido E talvez seja arrumado no próximo patch Bom, galera Que sirva de lição, mano Quando você for colocar o bagulho Coloca o bagulho da senha pra fora Então vem pra fora da porta Coloca o negócio de senha Porque, olha Ferrou, cara Será que se eu atirar Não E agora, mano Como é que eu faço? Nossa, eu vou ter que quebrar o negócio Nossa, a condição é 73 Ai, velho Que azar, cara Ah, meus itens Ah, meus itens todos sumiram, cara Ó, esse daqui permaneceu Esses daqui caíram no chão Ah, velho Não ferra, mano Tá, pera Tá, cama Aqui, ó Meus itens, velho Caiu tudo, mano Ai, só que zica Cara, eu vou dropar você Porque eu prefiro essa daqui Não dá ainda Galera, é o seguinte Tá escurão, mas Ah, eu acabei de logar Tipo, infelizmente eu desloguei Sem estar numa cama Então Eu tô aqui perto de Ou de tal De novo Tá de noite Tá sinistro Cara, eu descobri bastante coisa Vamos tentar sobreviver Essa noite Meu Deus, cara Na hora que foi tirar Tipo Eu descobri algumas coisas E Cara O machado não tá dando pra afiar Eita O machado não tá dando pra afiar mesmo Tipo Eles reportaram lá Como erros conhecidos É o machado E também é Tipo Tem outras formas de limpar água Olha a cadeira, cara Só que As outras formas De limpar água Não tá funcionando também, cara Então, tipo assim A gente já sabe Que jogo em alpha Essas coisas Mas a gente tá bem limitado Aqui sobre as coisas Eu tô perdendo vida Toda Toda noite, né, cara Porque Eu tô com ciclins menos 4 Quando você tá muito doente Desse jeito Você pode comer à vontade Que você só vai perder Aí me disseram Que o First Aid Kit Ele Recupera Mas, cara Eu já usei uns 3 E nada Disseram que recupera Eu vou tentar achar mais Pra ver se a gente consegue Um status melhor aí Enquanto isso, cara Vai esperar amanhecer Melhor Nossa, matou, velho Pode criar Pra gente poder achar item Que é o digital E voltar lá pra Union Point Né, cara Que é onde A gente deixou as coisas Os meus itens, galera Tipo Aquela hora eu voltei lá Não tinha nada Tipo Tinha muito pouca coisa Mas quando eu Reloguei no servidor Eles apareceram Então tipo O que que acontece Os itens ficam Porém eles podem Cair do andar Ou você tem que Relogar Pra que você Possa ver Entendeu Então tem esses Bugzinhos ainda Pra eles corrigirem Todas essas coisas Que eu tô falando Pra vocês Assim Tipo Que nem esse negócio Do item e tal Ou do item Atravessar a parede Lá Eu já anotei Pra reportar Pros caras Então espero que Eles se resolvam Logo também Deixa eu ver Beleza Cara Se continuar Desse jeito Ó Já tô com 70 Desse jeito Eu vou Morrer Eita Tem gente Que atirando Cara Já vi Morto Rapaz Aqui é Cidade de um só Mano Tem gente Tem gente Tem gente Tem gente Caraca, olha que coisa esquisita, velho Pera aí, deixa eu confirmar só Aí, ó, tá 4 barra 4, né Eu tô comendo 1 e tá sumindo o resto todo, velho Ou não Sei lá, tá meio esvoado esse negócio Tá, consegui pegar aqui o first aid kit, vamos usar Que cara, eu preciso curar, ai, é sickness menos 3 Beleza, a gente tem que achar mais, cara Pain killer, cara Vamos ver se pain killer faz alguma coisa Ó, pain killer, já tem animaçãozinha também, rapaz Menos 2 de sickness, cara, a gente vai sobreviver, mano Meu Agora só tem que ver quanto de sickness que eu começo Olha só, 800, cara Caramba Tem que achar mais, cara Tem que achar mais First aid, beleza Agora a gente só precisa, cara Porque eu não tenho nem ideia Deixa eu mover algumas coisas pra lá Eita, não dá pra mover mais nada Tá, mas já deu pra pegar o first aid, vamos usar Cara, o first aid é fogo, mano Eu acho que tem Coisa de Porcentagem Que dá certo, tá ligado É sempre, sempre, sempre Só precisa curar os sickness Deixa eu tentar purificar a água de novo Water tablets, create, beleza Tentar criar, pegar mais um Adicionar Water tablets Beleza, cara Pelo visto agora tá dando certo Galera Eu notei que algumas coisas Se não tiver funcionando como era pra funcionar Desloga e loga Que parece que resolve, cara Beber água aqui Dá umas olhadinhas em volta pra ver se tem ninguém cercando a gente Daqui Que o bague é louco Deixa eu ver 66 Vamos pegar mais um Cadê? Aí tô falando, cara A água sumiu Sumiu? Que importância, cara Eu acho que quando eu logar de novo vai aparecer Tá 66 Então tá tranquilo Dá pra andar mais um pouco Eu acabei de dar uma volta totalmente desnecessária na casa E vamos atrás de... Dos sickness, cara De curar a nossa doença ali Pra ficar zero bala E começar... A ganhar vida, né? Eita Não, velho Não acredito Olá Agora eu vou ter que relogar E eu vou aparecer em outro lugar totalmente aleatório, cara Muito obrigado Beleza, lugar totalmente novo aqui Vamos ver nosso mapa Onde que a gente tá Nossa Tamo longe, hein? Meu Ah Vamos pegar o caminho aqui, cara Ir pra State Creek, né? Eu acho que é o Mais certo se fazer É, o mar tá à minha direita Então eu tô subindo Eu tô indo ao norte Cara, mas esse compasso facilita a nossa vida, hein? Meu Deus do céu, cara Já chegamos aqui na cidade, então Mesma coisa, cara Vamos lutear Eita Não deu nada Vai Tá Lutear por Fussured Kit Pra gente zerar a nossa doença ali A nossa sickness, né? Pra gente começar a ganhar vida Ao invés de ficar perdendo Porque tá osso Caso de visão Vamos lá Sai daqui, rapaz Nossa, o cara veio já na lata ali Você tá maluco, mano? Oxi Ó, o cara já tava looteando Acabou meus first aid kit, cara Meu Deus First aid kit Vamos lá, vamos lá Isso aqui vai te dar, hein? Ah, filho da mãe, cara Bom, galera No próximo episódio eu me encontro com o Bedi A gente sai pra explorar a União Ponte E tenta utilizar os nossos dotes culinários Pra ver se a gente cozinha alguma coisa Que vale a pena comer Galera, muito obrigado pra todo mundo que deixou o like No último vídeo Se você gostou desse, deixe seu like também Que ajuda bastante, beleza? Bom, galera, espero realmente que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau